Música E galera, bom dia. Hoje o dia começa bem cedo, chegando no consulado do Japão, para tirar o visto do Japão, e vamos ir para lá viajar, fazer uma matéria, não fazer uma matéria, fazer uma filmagem com os atletas do Japão da Red Bull. Vem comigo, consulado do Japão. Música E aí? E aí? Vai rolar o almoço ou não? Depois eu vou para Santos, no ensaio da banda. Sabadão, Rock in Rio. Vou almoçar com meu brother, Fabio Sleiman, mas é que demorou também no consulado, já está meio dia e meio já, a galera está tudo almoçando. Vou tentar almoçar com meu pai, então. Já é caminho do meu próximo compromisso em Guarulhos. Bom, lembrando que deu certo o visto. A minha segunda tentativa aqui no consulado do Japão em São Paulo, consegui. Vou buscar agora, daqui a dois dias. Tirar o visto do Japão sempre foi um... não um problema, né? Mas eles são muito, muito exigentes. E a terceira vez que estou indo para o Japão e as três vezes, vou te falar que foi... não foi fácil, não. Parece que é mais difícil tirar o visto para o Japão do que tirar o visto para os Estados Unidos. Aqui para o Japão, aí se for voo direto daqui em Los Angeles são 12 horas, de Los Angeles para lá são mais quase 9 horas. Mas eu não vou fazer direto. Eu vou para Los Angeles primeiro, aí vou ficar com a família uns dias lá em casa, que eu moro na Califórnia e dali, final de outubro, era no final de outubro para o Japão, ficou oito dias lá mais ou menos. Aí volto para o Brasil. Beleza, né? Ixi, está falando que no ex está dando que eu vou chegar a uma e meia aí. Não, porque eu estou indo para a Guarulhos. Eu saí daqui da Paulista agora, mas eu não tenho... Como eu tenho evento em Guarulhos às três, eu vou passar por aí, eu ia passar aí na pedreira. Até daqui a pouco então. Beijo. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Ah, o Virgínio trabalhou comigo aqui, ó. Esse aí tem história aqui, né, Virgínio? Quanto tempo? 42 anos de pedreira. Meu pai está aqui há 19. E aí, está mais esse tempo do que a gente ainda. Bom, pessoal, para quem não sabe, eu estou aqui na pedreira Lajeado. Esse é um dos lugares que eu venho visitar também, porque é uma empresa do meu pai. E trabalhei aqui durante três anos aproximadamente, quando meu pai comprou essa pedreira, no ano 2000. E sempre que eu venho para o Brasil, não todas as vezes, eu venho aqui visitar meu pai, almoçar com ele, e ver como está o negócio dele, enfim, quando eu tenho tempo livre. E estou aqui visitando ele hoje, mas isso deram a sorte de estar num dia que eu estou aqui. Estou aqui sendo um lugar novo aqui, ó, Pedreira Lajeada, aqui em Guaianazes. Jardado do furar da rocha, coloca dinamite, explode. 75 metros, mais ou menos. Tinha aquela estrada no meio, você lembra? Lembro, lembro. Bem mais alto, desceu uns 70 metros aí. Vale, mais ouro, não para. Hoje eu adicionei algum negócio no meu dia, que foi ter vindo almoçar com meu pai, aqui no trabalho dele. E foi legal, foi legal até para vocês conhecerem o lugar que eu já trabalhei, e que está aí até hoje, meu pai trabalha aí ainda, é um negócio dele. E deu saudades, mas eu amo andar de skate. Por isso que eu escolhi minha vida como skaterista profissional. E vamos que vamos, vamos para o compromisso, agora que já está atrasado, já. Esquina dos Pimentas, Escolinha Sandro Dias, campeonato de skate para os alunos lá, vai ser bacana também. Esquina dos Pimentas, aqui em Guarulhos. E hoje está rolando um evento da Escolinha de Skate Sandro Dias School. A gente tem aqui nessa pista, nesse empreendimento, na verdade, é como se fosse um shopping, né? Um shopping chama Shopping Esquina dos Pimentas. E tem um bowl, e nesse bowl a gente faz a escolinha para criançada gratuito. E hoje é o Campeonato dos Alunos, ok? É isso aí, vamos lá ver. Você veio aí, com o nosso amigo Sandro Dias. Cadê o barulho do Sandro Dias? Olha o Bideirinho. Não dá, mano. A sorte que choveu. Não dá. Ainda bem, graças a Deus. Vamos fazer barulhos que a gente põe. Começou a chover, infelizmente. Tivemos que parar o evento, o campeonatinho da Escolinha. E agora, esperar parar a chuva, que eu não acredito que vá parar tão cedo. Vamos ver o que a gente vai fazer. Pelo menos vamos premiar quem já competiu. A chuva não parou, infelizmente. Vamos terminar outro dia a categoria iniciante. Mas, a vida que segue, a próxima parada é Santos. Vamos comigo. Chegamos em Santos, como aqui na casa do Marcão. Vai rolar o ensaio do menino do Rio. Viu? Tá bem? Perdiu. Não, não, não. Perdiu. Já foi o melhor. Vai ter uma pista lá, vai ter uma pista lá. Brincadeira, onde vai rolar o ensaio? Tornei de tamanha atividade. Homenagem a Charlie Brown Jr. Que vai tocar logo mais no Hopping Hill. Eu queria dizer que é uma honra receber aqui o Alessandro com a gente. Cara, é sensacional. Primeira vez que ele está vindo aqui no estúdio. Estamos super felizes com a surpresa, né? Que foi de última hora. Pelo menos fiquei sabendo agora. E vai ser massa demais. Mais um capítulo inesquecível pra gente, pra nossa história. Charlie Brown! Tchau, 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 tchau. Alô, som. Tchau, 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 tchau. Acabou, né? Pô, como é que foi o seu dia, cara? Isso é do que foi insano, hein? Uau, 10 e 12. 10 e 11. 12 já rodou? É, 10 e 12. Na verdade, meu dia começou em Santo André. 8 e meia. Na verdade, eu cheguei uma da manhã em casa, ontem, hoje eu saí de casa às 8 e meia, para ir para o consulado do Japão. Encontrei com o pessoal lá no consulado do Japão, na Avenida Paulista. De lá, a gente foi almoçar em Guayanazes, que eu fui almoçar com meu pai em Guayanazes, no trabalho dele. Em Guayanazes eu fui para um evento em Guarulhos, um evento do Santo Dias School, com a criançada, um campeonato que a gente fez com os alunos. De Guarulhos, corri para cá para ver o ensaio da turma aqui, para o Rock in Rio. E agora, 10 e 13, já deve ser de 10 e 13. Naná? Hora de subir a serra de novo e ir para Santo André, dormir na casa dos meus pais para descansar para amanhã e começar cedo também. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, acompanhado. Gostou? Opa, caramba! Uma honra ter o Sandro Dias com a gente aqui, finalizando a nossa noite. Finalizando o meu dia. Aliás, tem mais uma estrada pela frente. Só eu também. Fiquem ligados no canal da CBSK. Assina lá! Assina lá! Dá um like! Isso aí! Dá um like, né? Dá um like, dá um like. Se inscreve, comenta no canal, faz a festa lá, participa e fomenta. Certo? Valeu, galera. Muito obrigado, Assandro! Tchau, fui! Obrigado, cara! Até o Rock in Rio! Até o Rock in Rio! CSK! Tchau! CBSK! 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 UM... CBSK! Obrigado.